Além dos estudantes ficarem mais próximos dos cursos da UFSM, a Profitex também é uma oportunidade para eles conhecerem a estrutura e o espaço da universidade. São verdadeiros turistas conhecendo o campus. Como é que está se sentindo aqui na Profitex? Dá para dizer que está se sentindo como uma turista? Com certeza, isso que é enorme, bem diferente, bem interessante. Deu para ver que é uma universidade bem grandiosa, que oferece vários cursos e, pelo jeito, os cursos devem ser bons. Durante os três dias de evento, este é um dos ônibus que vai levar os visitantes que vieram até a Profitex para fazer um tour pela cidade universitária. O passeio é gratuito. Os ônibus saem todos os dias da entrada do centro de eventos. O itinerário dura 45 minutos. Olha, a gente vai chegar, vai dar uma volta para a universidade, vai parar no CT, tem uma amostra da arquitetura lá, a gente vai mostrar para eles, fica uns 10 minutos lá, retorna, vai até o hospital veterinário, né? Do hospital veterinário a gente retorna para cá e pega a outra turma. Com o mapa na mão e as informações do guia, os estudantes conhecem os principais locais da universidade. Pessoal, esse prédio aqui, esse prédio à esquerda, à minha esquerda, é o restaurante universitário 2, o RU2, onde parte do campus almoça aqui. O pessoal do centro de tecnologia, centro de educação, todo mundo aqui. Esta professora participa pela terceira vez da Profitex. Eu espero que eles aproveitem o máximo e a gente também, né? Conhecendo sempre mais. No centro de tecnologia, os estudantes descem do ônibus para ver os trabalhos dos alunos e professores do curso de arquitetura e urbanismo. Lucas também é guia do passeio e, apesar de já conhecer a universidade, estudou um pouco o itinerário para não fazer feio. Algumas coisas a gente já conhece na universidade, outras a gente acaba buscando para poder informar direitinho o pessoal. Apesar do tempo ser curto, Juliane, que pretende estudar na área de design, aprova o minitur pela cidade universitária. Eu achei ótimo, conheci bastante, ele explicou direito onde funcionam as áreas. Bom, enfim. Conseguiu encontrar o curso que tu quer fazer? Sim, ele me mostrou o prédio. Vale a pena, então? Vale.